E aí, gambasada, agora vocês não tem mais no que se apegar, hein? Se apegava que o São Paulo não tinha a Copa do Brasil, se apegava no tabu. O ano de vocês vai ser complicado. Chora não, gambasada. É nóis, mano, vamos com Eduardo Afonso e o clima na arena, os desdobramentos da vitória do São Paulo. Boa noite pra você, Edu. Tudo bem, Felipe? Boa noite pra você, pro André Kifuri, pro Gustavo Zupac e o Fã de Esportes. Eu tô exatamente aqui na sala onde vai acontecer a entrevista do técnico Tiago Carpini. Eu estive aqui 19 vezes em Majestosos, ou seja, em todos. E pela primeira vez um técnico do São Paulo vai sentar aqui nesta cadeira, vai estar nesta mesa comentando uma vitória do São Paulo no Majestoso aqui na Arena Neoquímica. Agora são uma vitória, sete empates, mas ainda onze vitórias do Corinthians. Claro que, falando do lado do São Paulo primeiro, o ambiente não poderia ser melhor. Havia já uma confiança pelo que o time vinha apresentando. Obviamente essa confiança aumentou com o gol do Caleri e com a expulsão do Caetano, mesmo que no final tenha até tomado um certo sufoco depois que o Corinthians diminuiu e na base da pressão ali, da empolgação, foi tentar evitar que o tabu caísse. E isso traz uma força muito grande pro Carpini. Ele precisou de apenas quatro jogos como técnico do São Paulo pra fazer algo que muitos técnicos consagrados e com muito mais partidas comandando o São Paulo não conseguiram, que era vencer o Corinthians. E certamente no aspecto diastral, o São Paulo ganha uma motivação muito grande pra final da Supercopa. Mas ganha também alguns problemas, pelo menos algumas dúvidas. A principal delas, o Lucas. Em determinado momento do começo do primeiro tempo, o Caleri alertou o Carpini que o Lucas estava sentindo. Foi logo no começo, ele deu uma arrancada, passou por dois e já colocou a mão nas pernas. Mas o Lucas conseguiu administrar até o final do primeiro tempo, foi substituído e agora a gente vai saber se por precaução ou se por alguma preocupação pra essa decisão do Mineirão no próximo final de semana. Dos que entraram no segundo tempo, Nicão e Ferreira mal não conseguiram corresponder, mas Galopo e principalmente Luiz Gustavo compensaram. Caleri, 12 partidas contra o Corinthians, 6 gols e 1 assistência. O Ellington Rato, 2 assistências hoje, já tem 3 na temporada, é o principal. E no ano passado foi o principal, com 10 assistências. São jogadores de destaque nesta vitória do São Paulo. Que agora pensa no Palmeiras. O corintiano não saiu tão frustrado porque viu o time pelo menos brigar. daquela entrada do Mano Menezes, do anúncio do Mano Menezes com vaias antes do início da partida, a empurrar o time até nos momentos mais difíceis. E ficou empolgado ali no final com o gol que diminuiu e que deu uma esperança mínima de buscar o empate. Por isso que talvez a frustração de deixar aqui a Arena Neoquímica não seja tão grande como se tivesse terminado 2 a 0. Era o final do jogo, a gente ouviu protestos, mas assim de uma forma bem amena para um time do tamanho do Corinthians que não vence a 3 jogos e tem apenas 3 pontos no Paulistão. Mota. Obrigado, Eduardo Afonso, que já já volta aqui no Sport Center com mais informações deste Corinthians e São Paulo. Eu acho que ele tocou num ponto, já já a gente vai ouvir os técnicos, André, mas Carpini chega, um cara jovem, foi muito bem, um dos nomes da temporada passada, como treinador jovem, São Paulo aposta nele com a saída ali de última hora, imprevisível, do Dorival Júnior. O que pesa para ele uma vitória como essa? Porque a gente sabe, Paulistão não vale para muita coisa, mas para fritar técnico é uma beleza. Um cara jovem ainda vindo depois do sucesso do Dorival, o que importa é pegar uma gordura? Não, é preciso fazer um corte. O Paulistão é pré-temporada, ou deveria, sim, ser encarado por todo mundo. Os clássicos no Paulistão têm o seu valor. São ocasiões especiais. Independentemente de tabu, não tabu, o Santos hoje está na Série B, enfrentou o Palmeiras no fim de semana, que é o atual campeão brasileiro. Todas essas coisas, quando essas camisas se encontram, elas produzem ocasiões especiais. O jogo de hoje era muito especial. O fato do São Paulino não precisar mais lidar com isso e poder dizer que acabou essa história, tem muita relevância esportiva na forma como as pessoas se relacionam com o time delas e com o jogo de futebol. Eu estou falando, claro, das pessoas que têm relações saudáveis com o futebol. Eu não estou falando das pessoas que destroem o futebol. Então, hoje o São Paulino vai dormir feliz, amanhã ele vai acordar, vai ficar vendo esses gols, vai conversar, estará satisfeito mais uma vez, mesmo que esse jogo valha três pontos no Campeonato Estadual. Não significa muita coisa além disso, fora o fato de ter saído o peso de um tabu que durava dez anos. Isso tem valor e não é pouco, porque se trata de uma rivalidade muito longa, muito importante, muito séria e que hoje viveu uma página única. Acabou. Da mesma forma que o corintiano dizia até hoje que nunca tinha perdido para o São Paulo em Itaquera, da mesma forma que lembrava daqueles 6x1 no ano em que o Corinthians foi campeão brasileiro, com uma goleada tremenda e o São Paulo sendo submetido ali a uma situação que, evidentemente, o São Paulino também não esquece, hoje existe um capítulo da história desse estádio que é o fim do tabu. São Paulo ganhou, Caleri marcou, gol do Luiz Gustavo, 2x1, acabou o tabu. E para um técnico que está começando a sua carreira, digamos assim, no foco mais importante, dirigindo um time como o São Paulo, ainda muito jovem, muitas coisas podem acontecer e que quando caem para o lado da derrota, das atuações ruins, das críticas, acabam atrapalhando. E o contrário também serve. A gente falou aqui, ele vai precisar mostrar alguma coisa muito rápido, porque senão a juventude, a falta de experiência, isso tudo vai ser usado contra ele. E o São Paulo faz um bom início de campeonato e o capital do fim do tabu, por um time dirigido pelo Carpini, para ele, Carpini, é muito bom, é muito importante. Além de trazer tranquilidade, confiança e tal, ele é o técnico que acabou... Eu não vou comparar as coisas, mas o Dorival é o técnico da primeira Copa do Brasil. Está na história. O Carpini é o técnico do fim do tabu. Se fosse um tabu de poucos jogos, alguns anos, como sempre acontece, o futebol é cíclico e tal, não seria tão importante. São 10 anos. É a primeira vez. Esse é o técnico que conseguiu isso. Eu quero ouvir o Zupac também sobre o Carpini e devolver também para o André, na perspectiva que o Zupac trouxe, essa construção de um time vencedor, e eu acho que esbarra, inclusive, nas imagens que a gente tem para mostrar, de um time fazendo muita festa. E a gente sabe que o ambiente faz diferença, né, Zupac? Não é questão de oba-oba, é de confiança, de acreditar, e aí, pegando essa palavra confiança e jogando para o Carpini, tanto em relação à torcida, quanto em relação aos jogadores, a vestiário, diretoria, imprensa. Qual a importância, o peso dessa vitória para essa festa São Paulinas, Zupac? É a construção mesmo, sim. Não é essa vitória que vai garantir o Carpini no cargo para a temporada inteira, mas ele chega e, num primeiro momento, claro que o recorte atual não é o recorte definitivo, mas qual é esse primeiro momento? O São Paulo tem resultados, são quatro jogos, três vitórias, um empate, certo? No Campeonato Paulista. Com algumas atuações desses quatro jogos, São Paulo fez pelo menos dois jogos muito bons, primeiro jogo muito bom contra o Santo André, jogo de hoje muito bom também, contra a Portuguesa, contra o Mirasol, mais ou menos, mas não foram jogos ruins. Então, resultado, por enquanto, teve. Desempenho, por enquanto, teve. Formação ofensiva, teve também. Vamos lembrar, o São Paulo com dois volantes, com o Lucas, Luciano, com o Caleri, com o Rato. Aliás, Rato, para mim, o melhor em campo, no Clássico, de novo, contra o Corinthians. Taticamente, muito bem, tecnicamente, também, muito bem, muito disciplinado em campo. Então, teve resultado, teve desempenho, tem um time que tenta jogar de maneira ofensiva, e tem quebra de tabu. Então, tudo o que ele podia construir até agora, nesses quatro primeiros jogos, toda a primeira impressão que ele poderia deixar, ele deixou. Vai ser o suficiente? Não sabemos. Domingo, isso garante ao São Paulo que ele não vai perder para o Palmeiras? Não garante. Talvez tome uma porrada do Palmeiras, talvez ganhe do Palmeiras. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Mas, nesse primeiro pacote de jogos, até o Clássico, em Itaquera contra o Corinthians, o que sempre é algum tipo de marco, ou era algum tipo de marco para o São Paulo, o que o Carpini poderia entregar, dentro das condições oferecidas, ele entregou. E ele vai viver dessas pequenas fotografias, para ir tentar, diminuindo a desconfiança de quem tinha desconfiança, pelos claros motivos da idade, da inexperiência, de uma carreira ainda começando, para um clube desse tamanho. Então, acho que são passos... Ele vem tentando dar passos firmes no São Paulo. E acho isso muito positivo, por hora, embora não seja nada definitivo. Salve, torcida tricolor! Iniciando mais um vídeo no canal. E o tal tabu, hein? Havia uma certa importância atribuída a isso por muitos, principalmente pelo lado rival. Mas, para mim, não era algo tão relevante. Quero saber de vocês. Ficaram surpresos com a vitória do São Paulo ou já esperavam por isso? Se analisarmos meus últimos cinco vídeos sobre o tema, verão que eu considerava normal o São Paulo vencer nessa situação. Particularmente, não me surpreendi com o resultado. Na verdade, até fiquei um pouco incomodado. Depois da expulsão, no segundo tempo, o São Paulo tocava bola sem muita intensidade, mesmo com jogadores como o Ferreirinha em campo. Esperava mais agressividade para criar oportunidades. O Rafinha até deu uma bronca pedindo mais empenho, mas o Corinthians não conseguia criar absolutamente nada. Ficou evidente porque o time do Corinthians é um amontoado, enquanto o São Paulo é muito superior tecnicamente, taticamente, mentalmente e coletivamente. A vitória do São Paulo hoje não foi surpreendente para mim. O verdadeiro teste será contra o Palmeiras, um time que merece atenção. Esse será o grande desafio para o São Paulo na temporada. Hoje, vimos um São Paulo maduro, não necessariamente brilhante, mas mais direto, pragmático e eficiente. O time de Crespo não enrola, vai direto ao ponto e é uma característica do treinador. O jogo contra o Corinthians foi mais um capítulo de uma vitória previsível, dado o atual estado do time adversário. A verdadeira medida virá contra o Palmeiras. E, se Deus quiser, sairemos campeões da Supercopa do Brasil. O São Paulo está confiante e o Palmeiras será um teste mais robusto para avaliar nossa verdadeira força. Deixe sua opinião nos comentários, se surpreendeu ou não, se acha que o São Paulo poderia ter feito mais gols. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Vamos, São Paulo! Itabu, meu amigo, já era! E aí, oi, oi, oi. Obrigado.